Vanessa Ferreira, grávida, sofre acidente e é de urgência, não consegui proteger a barriga. Vanessa Ferreira está no sexto mês de gestação e sofreu um valente susto ao cair na rua. Nesta terça-feira, 25 de maio, a ex-concorrente da Casa dos Segredos 3, da TVI, partilhou todos os detalhes com os seguidores sobre o acidente que a levou a ser socorrida de urgência para confirmar se estava tudo bem com o primeiro filho. Hoje, a caminho das compras, tropecei e caí de frente no chão. Foi tão rápido que não consegui proteger a barriga. Começou por contar nas redes sociais. As pessoas que me socorreram chamaram a ambulância quando cheguei ao hospital para o Mateus ser examinado. Vejam só como ele se movia. Como nunca o tinha sentido e visto, lê-se na legenda. Referindo-se ao vídeo publicado na sua conta oficial do Instagram, na qual mostrou os movimentos do menino agitado dentro da barriga. E continuou, as enfermeiras dizem que ele possa ter sentido a mãe nervosa. Será? Só sei que por um lado fiquei tão mais tranquila. Os bebés estão tão bem protegidos dentro de nós. Foi só um susto que tão cedo peço para não voltar a ter. Meu Deus! Agora já estamos calminhos os dois. Na caixa de comentários surgiram várias reações dos internautas a desejar as rápidas recuperações à jovem. Mas ouvi um comentário que se destacou. O de António Raminhos vai-te habituando. Sustos com filhos agora é até aos 20 anos. Ainda bem que está tudo bem, escreveu o humorista. Vanessa Ferreira vive atualmente na Suíça e o seu namorado tem nacionalidade italiana.